Oi gente, então eu estou aqui hoje na Qualita Sul e nós continuamos falando ainda sobre as rochas naturais. Hoje nós vamos falar aí um tema muito relevante que é a rocha dentro da sustentabilidade. Eu estou aqui com dois profissionais que entendem tudo de rocha, entendem muito gente. Então olha só, Rodrigo, nós estávamos conversando que hoje o processo mudou muito da extração da rocha. Hoje a rocha não é mais um produto que agride o meio a meio disso. Pois é graça, hoje em dia tem um aproveitamento muito melhor, porque antigamente era com diamante, então havia uma explosão e hoje com os fios diamantados existe uma tecnologia muito mais limpa e segura, inclusive com o beneficiamento dessas rochas, dessas lâminas naturais. Então ela não gera tanto transtorno quanto gerava há muito tempo atrás. Exatamente. Olha, isso o planeta agradece, né? É verdade, graças. Então falando ainda de rocha, a rocha é um bem durável, né? Porque rocha é para o resto da vida. E é uma joia, porque ela é uma coisa natural que levou milhões de anos para chegar a ser o que é. E ela é única, não existem duas rochas iguais. Então realmente quem tem uma rocha no seu lar, leva um produto muito qualificado, uma coisa com uma energia muito pura e verdadeira. A rocha natural é uma das grandes tendências na arquitetura e no design de interiores. E gente, invistam em rocha natural, porque a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente. Ao invés de estar colocando um produto sintético, um porcelanato, que agride demais o meio ambiente, vamos investir em rocha. É um bem durável. E rocha é para a vida toda. Sabe? Às vezes a gente pega aquelas construções de reforma, que a gente tem que reformar aquelas casas antigas. Eu chego lá, gente, tem um travertino maravilhoso. Por que eu vou desperdiçar aquele travertino se ele está tão bonito? Olha quanto tempo ele atravessou. Tem história. As rochas, elas têm histórias. Então, assim, a gente pode sim, gente, ter esse cuidado, esse olhar. Nem tudo se descarta, principalmente rocha. Porque a rocha, a gente ainda aceita manutenção, gente. Nós vamos falar isso no próximo bloco, porque tem como a gente restaurar essas pedras, né? Claro que tem. Então, assim, a gente, invistam em rocha. E eu vou ficar, acho que o dia inteiro aqui falando de rocha, né? Ele é tão bom que é de todos os benefícios que a rocha oferece. É uma satisfação para a Qualitá ter a tua presença aqui com a gente, Graça. Obrigado. Gente, assim, ó, aqui na Qualitá tem mais de... Duzentas espécies de rocha. Duzentas espécies de rocha. Então, tem muita coisa legal para a gente ver, para a gente olhar. E se você não tem ideia do que usar na sua casa, fale com os consultores aqui, ó. Esse porro aqui entende tudo de rocha. Aqui na Qualitá, qual o endereço, Rodrigo? É, setório... Adiós. Do lado de São Paulo. Dei pra cá. A gente está esperando vocês aí por um cafezinho. Adiós. 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 Adiós.